Iago Souza do Youtube! Seu rádio vai pela porra, caralho eu não sei como é que tá Seu monstro! Cheiro de lançado bom, ei! Tu tá legal, cheiro de maconha boa, ei! Tu tá legal, várias piranhas jogando, ei! Tu tá legal, os amigos faturando, ei! Tu tá legal, aaaah! Vem ser todo na piroca, ei! Tu tá legal, ei! Tu tá legal, tem todo, ei! Tu tá legal, eu não sei como é que tá Muita gente tá assistindo, é disso é que eu gosto Essa é a rádio... Modela Digital Pode me tirar tudo que eu tenho Pode falar tudo que eu faço Mas eu só te faço um pedido Não encosta no meu baseado Pode me tirar tudo que eu tenho Pode falar tudo que eu faço Mas eu só te faço um pedido Não encosta no meu baseado Não encosta no meu baseado Tô na minha onda, então não liga pro que eu falo Só não encosta no meu baseado Só não encosta no meu baseado Não encosta no meu baseado Não encosta no meu baseado Gosto de fazer fumaça Gosto de fazer fumaça E não tenho vergonha Dá um gritinho aí quem gosta de fumar maconha Venenosa Venenosa é Erva venenosa é Ganjo do março 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 Pode tirar tudo também, pode falar tudo o que eu faço, mas eu só te faço um pedido, não vou estar no meu baseado, não vou estar no meu baseado. Essa é a Rádio Mandela Digital, é a Rádio Mandela Digital, é a Rádio Mandela, a melhor rádio do Rio de Janeiro. E aí, Negodrama, e aí, Negodrama, e aí, Negodrama, eu sei que, 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 menina tu quer fazer, fazer gostosinho na cama, pega um pretinho aí, leva logo o Negodrama. Ele vai te beijar, na sua bochechinha, ele vai te beijar, na sua bochechinha, então desce gostoso, faz o seu corpo de novo, vai sentando, rebolando, vai sentando, aí gostosa. Tinta firme, tinta firme, tinta firme, tinta firme, tinta firme, igual uma louca, tinta firme, tinta firme, tinta firme, igual uma louca. É bola gostoso, é bola gostoso, é bola gostoso, vem puxando a minha roupa. E finalidade era fita em casa, mas me falaram que a pé é o bicho, e eu brotei só pra ver essa fada, fazendo orel. Essa é a fada, 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 fada. E eu vou só zanudo pro meu, seu monstro. A tachota, a tachota, a tachota, a tachota. A tachota, a tachota, fada, 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 fada. Fica de quatro na minha frente Piranha se solta Só tá bombolado na bunda dessa gostosa Só tá bombolado na bunda dessa gostosa Bota o cabelo no chão Vai, passa, roça, passa, roça Vai jogando a chota, cê se te rebola Só tá bombolado na bunda dessa gostosa Só tá bombolado na bunda dessa gostosa Só tá bombolado na bunda dessa gostosa Pensa, é a rádio de Mandela Digital Fica de quatro na minha frente Piranha se solta Só tá bombolado na bunda dessa gostosa Só tá bombolado na bunda dessa gostosa Bota o cabelo no chão Vai, passa, roça, passa, roça Vai jogando a chota, cê se te rebola Só tá bombolado na bunda dessa gostosa Só tá bombolado na bunda dessa gostosa Passa, roça, passa, roça Vai jogando a chota, piranha se solta Só tá bombolado na bunda dessa gostosa Joga pro alto, 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 j Nicolão Rebola, 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 Na tua mente vai ficar Essa é a rádio Pula digital Aí, 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 aí Bota, bota, bota Aí, 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 aí Bota, bota, bota Eu vou botar, eu vou botar Eu vou botar, eu vou botar Eu vou botar, botar, botar Eu vou botar um botão, botar um botão, botar um botão, botar um botão E na hora em cima eu já tá indo, na hora eu pensei Vou lançar o desfazão, e partiu a fé, e essas novinhas Rebola, e o rio tocar, tudo certo que depois Vou arrastar uma pra treta, me afogar em buceta Vai dar bom com certeza, hoje tudo vai acabar É putaria É putaria É putaria É putaria Hoje o mundo é outro e os menores já tão curtam E as meninas rebolando até o chão Quem é trago e tá pronto pra soltar O que em geral já tá querendo escutar O que em geral já tá querendo escutar Oh, solta a putaria nessa porra Oh, solta a putaria nessa porra Hoje semana já tá aí, na hora eu pensei Vou lançar o desfazadinho, e partiu pra quem aqui E essas novinhas rebolar, e o rio tocar Tudo certo que depois Vou arrastar uma pra treta, pra fogar em buceta Vai dar bom com certeza, hoje tudo vai acabar Em putaria Seu monstro Ele mudaria Ele mudaria Não vinha fogueta, não vinha essa peca Joga essa xereca E o dia de baile você vem curtir E os cria te atravessam Então vem preparada, convoco essa pica Na droga de base WM comandando a putaria, sacanagem WM comandando a putaria, sacanagem Joga essa xereca, joga essa xereca A penhaverola, gota cheio de perereca Joga essa xereca, joga essa xereca A penhaverola, gota cheio de perereca Joga essa xereca, joga essa xereca A penhaverola, gota cheio de perereca Fica na posição, para de quatro e joga Olha foi Joneik, então joga, joga, vai Agora para, sensualiza Bota a mão no cabelo, mão no joelho Fica de quatro e joga, ou joga, joga, vai Bota a mão no cabelo, mão no joelho Agora para, joga, tudo vai Bota a mão no cabelo, chama a tua amiga Bota a mão no joelho, vai Fica de quatro, vai ficar de quatro Olha pra fiel e fala, eu já roubei teu macho Bota a mão no joelho, vai 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 Bota a mão no cabelo, chama a tua amiga Bota a mão no joelho, vai Fica de quatro, vai ficar de quatro Olha pra fiel e fala, eu já roubei teu macho Bota a mão no joelho, vai Bota a mão no joelho, vai É mais uma do M&M, é o menor do Mandelão E aí, DJ RD? Vamos que vamos, pode chegar pra cá que vai começar o baileiro Essa é a parte do Mandela Digital Essas malandras, assanhadinhas Que só quer vral, só quer vral, só quer vral, vral, vral Vem pra favela, fica doidinha Então vem sentando aqui Essas malandras Essas malandras, vral, 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 vral Vem pra favela, fica doidinha Então vem sentando aqui Nova, 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 novinha da favela O hit imense é que senta aqui Senta aqui, 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 senta aqui Vai, 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 vai Essas malandras, assanhadinhas E só quer vral, só quer vral, só quer vral, vral, vral Vem pra favela, fica doidinha, vai, vai, vai Então vem sentando aqui E aí DJ, vamos dar uma acelerada nesse bagulho aí mano Isso, isso Do jeito que a favela gosta Essa é a razão Dela digital Então vem pro chapadão que os criatibanca Então vem pro chapadão que os criatibanca Hoje tu vai fuder Da onda do Black Lusa Hoje tu vai fuder Da onda do Black Lusa Encosta a buceta no AK A vavinha pode escolher qual da tropa que tu quer dar A vavinha pode escolher qual da tropa que tu quer dar Quem tá parado, caralho é da porra Quem tá parado, caralho é da porra Sou safada, sou caixão Gosto muito de uma rola Quem tá porra, caralho, parado Quem tá porra, caralho, caralho Adoro fuder Da onda do Black Lusa Adoro fuder Da onda do Black Lusa Imagina como ela é forte Ela senta na gloca Ela clica na gloca Ela desce na gloca Ela sarra na gloca Ela moça na gloca Imagina como ela é forte Ela senta na gloca Ela clica na gloca Ela desce na gloca Ela sarra na gloca Ela moça na gloca E quem não me importa, imagina como ela Quem gosta, a buceta no ar Quem gosta, a buceta no ar Alguém ainda pode escolher toda a palca que tu quer Alguém ainda pode escolher toda a palca que tu quer Sai, 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 no museu Sai, sai, no museu Sai, no museu Sai, no museu Essa é a Rádio Nela Digital O que é o raio do complexo, do complexo, do complexo Putaria roladeira, putaria roladeira Ô piranha, tu tapa tesão Ô piranha, tu tapa tesão Matar sua vontade com a tropa do Salomão Ô piranha, tu tapa tesão Ô piranha, tu tapa tesão Matar sua vontade com a tropa do Salomão Ô piranha, você quer f***** Que maravilha, mas que delícia Quando elas veem a tropa passando A xereca, a bicha, te lança na mão Aí que elas piam Oh, do complexo piranha, vou te passar a visão Tem de maneira entre as pernas, a copa do salomão Oh, do complexo piranha, agora eu vou te dizer Tem de maneira entre as pernas, a copa do poder Fica de fato, fica de fato Vai, toma, vai, toma Fica de fato, fica de fato Vai, toma, só gostosa Serra de uma antena, porra Caralho, eu sei como é que tá Muita você tá assistindo, é disso aqui eu não gosto Vai, toma, só gostosa Aí de se amarra, né, 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 gostosa E aí de se amarra, né, gostosa E aí de se amarra, né, gostosa Fica de fato, fica de fato E aí de se amarra, olha Só lembrando da sua filha sentando E o que ela fala é que a senhora sabe Que já temos um pouquinho de maldade Quem de maldade Dona Maria Ontem eu transei com a sua filha Ela é formada em putaria Essa menina tá revolando bem Dona Maria, ontem eu transei com a sua filha Ela é formada em puta vida Essa menina tá revolando bem Mas desse jeito igual ela não tem Me desculpa te tratar desse jeito É que você faz de um jeito perfeito E você no quarto, sendo vigiado E morreria no horário com jeito de safado Faz três dias que nós estamos sonhando Só lembrando da sua filha sentando E o que ela fala é que a senhora sabe Que já temos um pouquinho de maldade Dona Maria, ontem eu transei com a sua filha Ela é formada em puta vida Essa menina tá revolando bem Dona Maria, ontem eu transei com a sua filha Ela é formada em puta vida Essa menina tá revolando bem Essa é a rádio dela digital É que você faz de um jeito perfeito Sua bó da piroca, então joga, então joga Lá uma君 na piroca, então joga, então joga Lá uma minera piroca Desce que o desce que eu quero ver Ela não pode ir apenas o croque Já que bora do lado, eu vou piranha O que tu pode nos der voltado O que tu pode nos der voltado Ela não pode ter nós de golpe E já que eu paro do lado Eu vou virar O jeito pode ser voltado O jeito pode ser voltado Deixa esse teu rancor de lado E vem aqui me dar um beijo e mata meu dever Que só você faz do jeito que eu gosto Dá uma sentada forte daquele teu jeito Eu sei que tá chateada comigo devido Uma conversa que rolou recentemente Se vejo uma foto de sacanagem Já começa a imaginar bem que podia ser a gente Que a gente poderia estar transando agora Mas você não colabora, mas você não colabora Você devia estar sentando nessa hora Mas você não colabora, mas você não colabora Que a gente poderia estar transando agora Mas você não colabora, mas você não colabora Deixa esse teu rancor de lado E vem aqui me dar um beijo e mata meu desejo Que só você faz do jeito que eu gosto Dá uma sentada forte daquele teu jeito Eu sei que tá chateada comigo devido Umas conversas que rolou recentemente Se vejo uma foto de sacanagem Já começa a imaginar bem que podia ser a gente Que a gente poderia estar transando agora Mas você não colabora, mas você não colabora Você devia estar sentando nessa hora Mas você não colabora, mas você não colabora Que a gente poderia estar transando agora Mas você não colabora, mas você não colabora Você devia estar sentando nessa hora Mas você não colabora, mas você não colabora E você, na base Na onda fazendo sacanagem Mudendo na intimidade Tô sentando no palco, vontade Tu, tu, ois, bota nela Onde chegou os predadores de perereca Sapeca, pepeca, divide essa checa Vai sentar com força pros meninos da favela em Tai Tu, ois, bota nela Onde chegou os predadores de perereca Sapeca, peteca, divide essa checa Vai sentar com força pros meninos da favela em Tai Boto, 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 boto Essa é a razão dela digital Tá querendo linguiça? Quem te madeira entre as pernas é os cria que tão na pista Hoje tu sai mancando, cabelo bagunçado Quem te madeira entre as pernas é os cria voando Tá pira, tá pira, tá pira Esse aí é o meu sonho do meu corpo O bravo da fecharia Os menor que tá na corte Os cria não são povos e nem se aborrecem Leve ela pra aquela base lá que elas conhecem Vem piranha pro baile que a tropa quer comprar Geral vai de nocautear no primeiro rato Vem piranha pro baile e deixa se envolver Quem já capta nelas é o DJ que tá O DJ que mandou ela rodar 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 O DJ que mandou ela rodar